Comigo é assim, vira tripa, pior do que o que está, não fica. É isso aí, abestado, vota em mim. É um prazer estar entrando na sua casa, meu nome é Zé Poeta, vai de ônibus, a pé, ou de bicicleta, vota aqui. Meu Zé Poeta, eu não tenho dinheiro, meu povo. Não tenho dinheiro pra comprar um carro de som, um volante, gravar um CDzinho com as chamadas, uma emboladinha aí. Cada governo que entra faz um plano diferente, faz cruzado, faz real, povo tudo contente, tira zero, bota zero, depois volta novamente, que entra, vai botando, sempre no zero da gente. É, interior rei, pessoal aí de Candé, porteira, porquilha, santa critéria, pessoal de pedra branca, pedra preta, tamboril, bom senhor, tabosa, é aí, ouviu, pra deputado federal, não esqueça do Zé Poeta, do homem que tem uma bicicleta, que tem uma carroça velha, mas estou do seu lado. Vamos lá. Você não é rodoviária, se o cabra vai no banheiro, se procura um sanitário, grita logo pro banheiro, você querendo afrouxar, você tem que pagar primeiro. É, até na rodoviária, na rodoviária, quando você vai entrando no banheiro, o cara já está com o sabugo na mão, e o papel higiênico, que olha pra você e pergunta, é barro? Se for barro é mais caro. Então vamos lá. Pelo jeito que eu estou vendo, vai dar uma fome canina, mata velho, mata novo, mata menino e menina, quem paga tudo isso é a peste da gasolina. Dia 3 de outubro, não esqueça de mim, seu criado, Zé Poeta. Um abraço pra Zé Maria Fortaleza, Geraldo Amantes Pereira, e Antônio José, o homem da Casa Amarela. Meu caro eleitor, estou aqui para pedir o seu voto, que no dia 3 de outubro, é o dia de você me ajudar. Eu sou o João Franco, e serei franco e sincero com você. Me ajude, prometo roubar, prometo aprovar projetos que beneficiem a minha própria família, prometo levar minha sogra, e não somente a sogra para passear, em jatinhos pagos com licitações públicas, levarei toda a minha família, porque eu sou sincero, eu sou o Franco. Isso mesmo, João Franco para deputado federal. E eu prometo, meu caro eleitor, que logo mais, dia 3 de outubro, logo cedinho, 7 horas da manhã, estarei comprando o seu voto. Comprarei com honestidade, você vai ser pago na hora. Voto comprado, não é voto cobrado. Não me cobre, depois que eu comprar o seu voto, porque já vai estar pago. Não reclame de mim. João Franco para deputado federal. Olha, eu gostei do presidente Lula. Com o dinheiro que a gente tem, só deu para pagar esse presidente aqui, não foi? Todo assanhado. Não, vi Maria, vi Maria. É do Cubano. Olha só, estou recebendo uma visita ilustre aqui. Pronto, seu Júnior, pega ali a visita ilustre, pega ali. É, que é? É a visita ilustre que veio aqui. Só dá um oi aqui, Agora ela entra. Vem cá, olha aqui. Essa é a Ana Clara, gente, a mais nova, integrante do Ocearense. Estou mais perdida do que eu. Olha aí, olha aí. Ela gostou do cenário. Ela gostou do cenário. Gostou. Ana Clara, é o seguinte, olha Ana Clara, nós tivemos agora os políticos do horário eleitoral. Vamos para o rápido intervalo comercial, vamos tomar o... Chama Ana Clara o intervalo. Chama o intervalo, vamos lá. Já a gente volta, gente, já a gente volta com muito mais. Voltamos com o nosso terceiro, voltamos com o nosso terceiro e último bloco aqui no programa da Babalu, Moisés. Sim, senhor. Agora achamos o governador. Agora achamos. Achamos, achamos. Falou com ele. Que o deixou meio meio pensativo. Ele não esperava a presença da gente lá, não. Nem o segurança também esperava. O assessor dele deu um toquezinho no meu braço, para só fazer um, a gente só podia fazer um. Fingindo que conhecia todo mundo. Política é bicho. É verdade. Cobra, vamos falar um pouco com a cobra aqui, que eu não falei com a cobra hoje. Qual a cobrice do dia? Bom dia, Nício. Boa tarde já, né, Nício? Boa tarde, Babalu. Tudo bom? Tudo bem, Nício. Um abraço para todos que estão curtindo. Ô, povo, cobro. Seu valor é fofoca dessa semana. Fofoca atrasado, mas é. Garota safada. Que? O que é? Garota safada. A banda Garota Safada. Faça não. Faustão. Descartão. Descartão o quê? 120 pau para cantar lá. 120 mil reais para cantar? Rapaz, por 120 mil reais, ele era o dono do nosso programa, Chico. Por que ele não pegou e não pagou para vir para cá, rapaz? 120 mil reais. Não, a cobre que o seu saludo faz. Ô, meu papá. Ô, meu papá. Rapaz, 120 mil reais. O que você faria com 120 mil reais? Rapaz, comprar tudo de pirulito. E você, Maria Gasolina? Rapaz, eu me venci na minha carreira, meu bem. Gravava o CD, né? Gravava o CD. Chega de ser uma lágrima, cobra. Vamos lá, cobra. Você tem mais alguma cobre? Isso rapidinho, direita. Calcinha preta. Calcinha preta. Manda a calcinha preta, Babalu. O maior sucesso nos Estados Unidos. A calcinha preta. Com aquela música, você não vale nada, mas eu gosto disso. Bota um pouquinho, bota um pouquinho. Você não vale nada. A rocha, Ribeiro. Olha a música, tá rolando. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, cobra, mas eu gosto de você. Mas agora que vem pagar o do Gival. O que é, meu filho? Agora que vem pagar o do Gival. Ah, essa é a cobiça. Não, eu não te entendi. Bola, meu pai. Eu sou do Gival. Explica direito. Quer dizer que a banda tá fazendo sucesso e só vem pagar o do Gival dando as escolas. Olha a cabeça com a blusa. Agora que vem pagar o do Gival. O do Gival é uma pessoa boníssima. É um cara que eu admiro. Do Gival, um baba mesmo pra vocês aqui. O maestro. Vem qualquer dia contar aqui com a gente aqui. O que é, cobra? O maestro. É o maestro, é o maestro. É o maestro. Vamos voltar pra nossa matéria? Bora. PTP de hoje nos candidatos. José Loureira e Amadeu Maia. Roda aí, vai. Vamos. Realmente, em tempo de eleição, vale tudo até arriscar uma capoeira. Se ele tem isso, ele gosta muito disso. Tá na pista de skate, ele vai no skate. Tá na roda, entra na roda. É isso aí. Qualquer dia ele vai pra padaria, vai queimar a rosca. Não, não. Aí não, não. Aí não pode. Vamos lá. Vamos conversar com alguém aqui agora que ele tá falando. Vamos ver se o pessoal tá prestando atenção no que ele tá falando. Pai, diga lá. Tudo bom? Tudo. O que é que o governador tá falando aí? O que é que o governador tá falando? Tá falando aí que vai fazer, vai fazer, né? Vamos ver se vai fazer mesmo, né? Olha aí. Tá falando que vai fazer, vai fazer. O que é que ele vai fazer? Acharam meu irmão, mas tudo bom. Tudo, cara. E o que é que o Cid tá falando? Sei não. Olha aí, mano. Eu gosto dessa juventude interessada. Você, jovem, depois não reclama do que o governador tá fazendo, não, porque você não tá nem prestando atenção, meu amigo. Tudo bom? Como é que tá? Tudo boa, rapaz? Eu não sei quem é. Bom, é o seguinte. Tá tendo o discursozinho aí atrás, estão falando. Eu não conheço absolutamente ninguém que tá em cima desse palanque. Nunca vi mais gordão ser o governador e os candidatos. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar subir, eu tô de terno, tô de gravata. Vou tentar subir e vou falar com todos eles, porque governador, meu amigo, candidato, quando quer voto, faz qualquer negócio, fala até com o desconhecido. Vamos ver se vai dar certo esse negócio. Vamos. Governador, sobre a lei do humor, governador, que foi proibido de humor, brincar com candidatos. O que você acha agora, já foi liberado pelo Supremo, então o que você acha dessa coisa? Eu acho que quem quer fazer humor com seriedade ou com bom humor, realmente deve ter toda a liberdade de fazer. Há um perigo nessa coisa, porque as coisas nem sempre são neutras. Muita gente bem intencionada, muita gente boa, que quer simplesmente fazer humor. E aí faz com o poder, faz com a oposição. Mas é muito comum também você ter manipulação e aproveita-se disso. Mas na sua opinião... Eu acho que é bom, desde que feito com o propósito realmente de fazer humor. Fazer humor. Fazer político. Aproveitando essa proposta. O perigo é aproveitar isso pra alguém querer fazer político. Aproveitando já esse incêndio, o aquário e tal, todo mundo fala do aquário. A escolha da Praia de Iracema, de fazer na Praia de Iracema, é porque ali já fica mais fácil depois que tá pronto botar as piranhas dentro, alguma coisa assim. Não vai ter piranha não, porque o aquário vai ser de água do mar. E piranha é um peixe de água doce. Olha, nós do programa da Babalu queríamos dar um presente pra você. A gente trouxe aqui um peixinho pra dar pra você. Esse peixinho pro aquário, mas a gente trouxe de plástico. A gente pensou em trazer um de verdade, mas se demorar igual o Metrofó, ia morrer. Então o de plástico aí já garante uma vida útil, pelo menos de 100 anos. O Metrofó já enterou realmente 11 anos. Se Deus quiser, no ano que vem vai dar certo, com 12 anos. Mas no meu governo foram só... Foi um ano tentando retomar, foi o ano de 2007. Três anos de intensivo de trabalho. Hoje tem, trabalhando no Metrofó, 2.500 pessoas. Se Deus quiser, o aquário vai ser... Antes do Metrofó? Não, antes do Metrofó, não. O Metrofó vai sair antes. O Metrofó sai o ano que vem. O ano que vem... Os trens já estão chegando aqui. Estou dizendo que tem 2.500 pessoas trabalhando. O aquário vai sair depois do Metrofó. Guarda o peixinho, que foi um presente da Babalu, do programa da Babalu. Guarda o peixinho quando lançar. A gente quer ver o peixinho lá também. O nosso Poiseu Loureiro também é nosso repórter lá do PQP. Tudo bem? Tudo bom, governador? Tem o CQC e o PQP. O nosso é o PQP. Eu penso o que pensar. Exatamente. Só uma perguntinha. Pensando maldade. Exato. Olha aí, rapaz. Vamos perguntar rápido. É o seguinte. Ali naquela área da Praia de Iracema já tem um grande atrativo turístico. E o senhor vai colocar outro grande atrativo turístico que tem lá na Praia de Iracema, que traz muito turista pra cá, é a prostituição infantil, como o próprio Ciro Gomes falou, que Fortaleza está virando um puto a céu aberto. O senhor acha que o que a gente vai poder fazer pra diminuir isso aí? Olha, criar oportunidades. É dessa forma, você fala brincando, mas eu falo sério. Não, eu falo sério, eu tô brincando, eu falo sério. Você faz um programa de humor, mas colocou uma questão séria, eu sei que é uma questão séria. É dessa forma, criando oportunidades, fazendo com que uma vocação que o Ceará tem, que é o turismo, possa se ampliar. O turismo hoje já representa 11% da nossa economia. Enfim, eu acredito muito que o turismo deve ser no Ceará estimulado. Estamos fazendo o centro de eventos, vai ser um dos mais bem ocupados do Brasil. E o aquário, exatamente pra fazer com que o turismo no Ceará possa ter mais importância, gerar mais oportunidades e a gente não tenha mais que conviver com isso, com essa coisa degradável que é prostituição. Uma última. Não pude fazer a última, mas era tão boa. E aí, vamos ficar por aqui então? É, não, essa foi o nosso PQP aqui, né? Exatamente. O primeiro PQP com o governador do Estado do Ceará e atual candidato na eleição. Não é verdade? Não pode encostar, rapaz, eu levei um puxão na mão agora, que eu acho que quebra o meu som, porque eu estou sendo governador. Mas você não disse que vota nele? Não voto mais não, depois dessa. É, depois dessa, vamos direto pro estúdio. Vai lá, Papalô, é com você. Tira. Eita, adorei, adorei. Olha só, a parte de hoje, todo político, não só governador, como a senhora prefeita. Tá ouvindo, prefeita? Recado pra você, ó, vamos cuidar mais de Fortaleza. O nome que você deu foi pra ser Fortaleza Bela, e não Fortaleza Velha, tá? Nós vamos atrás, nós vamos às denúncias da população. Aqui no programa da Babalu vai ter vez e vai ter voz, não é isso, Moisés? É verdade, tudo esburacado aí. E dia 3 de outubro é o momento de você reclamar, de você mudar o que você está reclamando, tá bom? Dia 3 de outubro, consciência, o programa não tem mais tempo, e vamos encerrar com muita alegria pra cima. Qual a música, Marica Azul, pra gente encerrar? Qual a música? Telefone. Olha, todas essas músicas, você tem que passar o nome depois. É bem, é bem. É bem. Vamos lá, qual é o do telefone? Telefone. Telefone, o nome da música? Hello, hello, baby. Pode cantar e vai. Vamos cantar. Hello, hello, baby. Eu vou tentar arrasar, meu nome é Gasolina, ligando meu celular, deixa de ser pavo e só não liga a cobrar, tô vendo dois trans, vou ter que te ligar. Eu vou tentar arrasar, meu nome é Gasolina, ligando meu celular, deixa de ser pavo e só Eu vou tentar arrasar, meu nome é Gasolina, ligando meu celular, deixa de ser pavo e só